Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal economicamente. Hoje eu vou explorar a seguinte mensagem com vocês. Quais são os impactos econômicos derivados do envelhecimento da população brasileira? Acompanhe com a gente. O Censo de 2022, recentemente divulgado pelo IBGE, mostrou que a nossa taxa de crescimento populacional na última década foi de cerca de 0,52% ao ano. Só para vocês terem uma ideia, desde 1872 a população brasileira vem crescendo. Porém, desde 1960 essa taxa de crescimento tem sido decrescente. Portanto, diante deste contexto, a grande pergunta que surge é, mas afinal, qual o impacto da redução da natalidade somada com o aumento da expectativa de vida do brasileiro? Ou seja, nós estamos ficando um país velho. Quais são esses impactos do ponto de vista econômico? Vamos lá. Uma população mais velha significa uma série de desafios. Um deles, tenho certeza que você já ouviu falar, a famosa bomba demográfica. Mas a grande pergunta que fica é, será que nós devemos nos preocupar com o envelhecimento populacional? Afinal, ele é a junção de redução de taxa de natalidade e, do outro lado, aumento de expectativa de vida. E é por isso que agora nós vamos começar a discutir os impactos econômicos. Onde é que isso pode impactar a nossa vida e o crescimento do país? Vamos lá. Eu vou comentar com vocês seis impactos. O primeiro que eu quero colocar, o aumento da razão de dependência. Haroldo, o que significa razão de dependência? Como o próprio nome diz, é uma razão, é uma fração, onde o numerador representa a população que é dependente, ou seja, aqueles que são menores de 15 anos, crianças, e aqueles que são maiores de 65 anos, ou seja, os aposentados. Isso tudo dividido pela população economicamente ativa, ou seja, aqueles que estão entre 15 e 65 anos. Essa razão de dependência, como o próprio nome diz, ele mede a parcela da população que está inativa e que, consequentemente, deve ser suportada ou sustentada pela população economicamente ativa. Quando nós temos uma elevação dessa razão de dependência, significa que eu tenho agora um volume maior de pessoas para sustentar proporcionalmente àqueles que estão trabalhando em idade produtiva. Segundo impacto, aumento dos gastos com saúde e previdência. Vamos falar do primeiro, saúde. É fácil notar que com o aumento da expectativa de vida nós passamos a ter mais gastos com saúde e cuidados pessoais. Para ter uma ideia, 50% dos gastos com saúde ocorrem praticamente no último ano de vida de uma pessoa. E à medida que eu me aposento, me retiro do mercado de trabalho, eu terei a minha aposentadoria, a minha previdência por um período maior de tempo e para mais pessoas, gerando um impacto maior ainda sobre o sistema de previdência no Brasil. Brasil. Lembre-se, nós aprovamos recentemente uma reforma previdenciária, mas ela não conseguirá resolver o nosso problema de já ter uma participação elevada dos nossos gastos previdenciários proporcionalmente ao PIB. Se a nossa população se envelhecer, eu também terei um aumento e um maior comprometimento de despesas, portanto, com saúde e previdência. Terceiro, aqueles que trabalham vão ter que pagar a conta. De que forma? Pagando mais impostos. Veja, se nós teremos gastos maiores com saúde e previdência, esses gastos precisarão ser subsidiados, financiados pela população produtiva, que era o nosso item 1. Portanto, neste caso, isso pode eventualmente levar um desestímulo ao trabalho e redução do crescimento econômico, uma vez que a força de trabalho, a força produtiva precisará arcar com uma carga tributária maior. Quarto ponto, escassez de trabalhadores. Olha, este é o único benefício que nós podemos dizer aqui. Ou seja, eu tenho uma redução da taxa de desemprego. Se eu estou com mais pessoas caminhando para a aposentadoria retirando-se do mercado de trabalho, eu reduzo, também do outro lado, com uma redução da taxa de natalidade, eu reduzo a força produtiva e, consequentemente, há uma queda na taxa de desemprego, o que pode levar, por sua vez, a uma pressão sobre os salários e, consequentemente, um aumento do salário real. Quinto impacto, mudança dos setores da economia. Se eu tenho uma população agora, proporcionalmente do meu país, mais velha, consequentemente, a maior parte dos gastos vão se deslocar para setores que cuidam ou que estão habituados com essas pessoas. Por exemplo, casas de repouso terão um crescimento muito mais expressivo do que bares e baladas, uma vez que a minha população está envelhecendo, mudando a dinâmica de setores da economia. Sexto e último impacto, maiores taxas de poupança para a Previdência podem reduzir o estoque de capital disponível para investimento. Pense bem, uma pessoa, ao fazer a sua Previdência privada, ela está aumentando um volume de recursos que será disponibilizado principalmente para sua aposentadoria, reduzindo o volume de recursos para outros investimentos mais produtivos, o que pode levar, consequentemente, a um menor crescimento econômico. O envelhecimento da população reduz o estímulo especificamente a investimentos, a inovação. Afinal, os nossos queridos idosos consomem menos em termos de irem mais ao shopping, passearem mais. Em outras palavras, há um menor estímulo a investimento e a inovação, consequentemente, levando a um baixo nível de crescimento. Dito isso, nós percebemos aqui ao longo da nossa discussão o seguinte. O envelhecimento populacional leva a gastos maiores do governo. Leva a uma redução do crescimento econômico. Essa é a nossa maior preocupação. Mas, apesar de tudo isso, você deve estar se perguntando, Haroldo, o Biden está aí para provar que com 80 anos é possível continuar no mercado de trabalho. Independentemente da pessoa ou daquilo que acontecerá, uma coisa é certa. O envelhecimento populacional causa impactos econômicos. Eles poderão ser maiores ou menores a depender das decisões que tomarmos. Isso é tudo, pessoal. Valeu!